E aí, já estão prontas? É que eu não quero ficar nem mais cinco segundos nesse bairro. É capaz de roubarem as rodas do meu carro. Já, a mamãe já tá vindo. Olha, Regina, Regina, você falou da casa que o papai comprou? Não, não, eu não consegui falar com ela. Acordou a gente e pediu pra fazer logo as malas. Mon Amour, o que que é isso? Onde nós vamos morar? Numa casa de repouso? Não, Cláudio, a mudança vai te agradar muito, acredite. Para onde vamos, Andréia? Se é para a casa da Constanza, prefiro alugar um quarto na Soledade. Fica tranquila, vovó, não vamos para a casa da minha tia. É algo super maneiro, de outro nível, eu te juro. Oi, Andréia, meu amor, não tava te esperando. Como você está? Pronta, mamãe? Então, vamos. Meu amor, vocês já estão indo? Minha linda, se você acha essa a melhor saída, eu vou respeitar porque eu te amo muito. Benjamin, eu prometo que vou vir te visitar, ok? Ah, não, não, não chora, não chora. Lembre-se que eu e você somos irmãozinhos e sempre, sempre vai fazer parte da minha vida, tá? Meu filho, vem cá, vem. Vem aqui um pouquinho, vem com o papai. Meu filho, vem cá, vem. Olha nos meus olhos. Eu sei que eu te prometi que a Natália não ia embora, mas, nesse momento, é a melhor coisa, campeão, tá? Calma, meu filho. Meu amor, além do mais, você vai ter a mim, Benjamin. Você não gosta? Meu amor, o que foi? Mas e aí, nós vamos ou não? Vamos. Vicente. Amorzinha. Com licença. Regina. Não! Não vá embora! Não me deixa! Mamãe! Filho. Meu filho, meu filho, você falou, meu filho. Eu juro, você não sabe o quanto eu senti falta da sua voz, filho. Obrigado, Deus. Obrigado, meu Deus. Ai, meu filho. Que bênção. Pá. Papai. Meu filhinho. Papai. Fala, meu filho. Fala. Fala comigo, vai. Não. Não deixe elas irem. Você me prometeu. Meu filho. Meu filho. Graças a Deus, meu filho. Meu filho. Você quer ser minha mamãe? Sim, minha vida, quero sim. Eu gostaria muito de ser sua mamãe. Porque eu te adoro. Te amo. Filho. Meu filho. Meu filho. E o meu papai? Eu amo seu papai. Eu o amo com toda a minha alma. Ele e você agora são parte do meu mundo. Eu amo vocês. Amo vocês, meu amor. Amo vocês dois. Eu te amo muito, minha vida. Não vai embora, por favor. Não, não, não. Eu não vou. Eu vou vir aqui todos os dias te ver, meu amor. Porque o seu papai e eu... Vamos abrir uma pensão, não é, Vicente? É isso aí, meu filho. E você vai ajudar a gente. Isso é só por um tempo mesmo. Enquanto a Olga se recupera. Não! A Olga, não! Calma, meu bem. Aqui em casa, não! Eu quero ir contigo. Por favor, mamãe. Então, meu amor, vem cá. Vem. Eu quero ir contigo. E com a minha irmãzinha. Irmãzinha, não me deixa, por favor. Não, 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 nunca. Não vai embora sem mim. Vem tranquila. Nunca, meu amor. Nunca, nunca. Nós vamos ficar juntos. Não se preocupe, tá bem? É isso aí, meu filho. Estamos todos aqui. Mamãe, eu quero que o Benjamin venha com a gente. Ai, meu amor, é o que eu mais queria. Mas, Regina, isso quem decide não sou eu, meu amor. Vicente. Mas, vem cá, vocês sabem que esse menino não é nossa responsabilidade, né? Andréia, se você não tem nada de sensato pra dizer, então não diz nada, por favor, meu amor. Olha aqui, mãe. Sensato seria que o Vicente ficasse responsável pelo filho dele e você de nós. Ah, e aí, já podemos ir? Não, mamãe, eu vou ficar. Não vou deixar o Benjamin sozinho. Não, meu amor, ele não vai ficar sozinho. Campeão, campeão, você tem a mim sempre, meu filho. Em todos os momentos. Eu tô aqui. A vózinha Margot que tá saindo hoje do hospital, você não quer vê-la? Sim, mas eu não quero que elas vão embora. Meu filho, tenta entender, é só por um tempo. Escuta o seu paizinho, Benjamin. Escuta ele. Papai, manda a Olga embora. Ah, Benjamin, eu não posso fazer isso. A Olga tá passando por um momento ruim e precisa da gente. Olga, por que não sobe para descansar? É óbvio que sua presença não faz bem ao menino. Com certeza, porque ele tá com medo do meu rosto. Tá vendo, Vicente? Essa é uma das coisas que eu vou ter que conviver com as pessoas tendo medo e nojo de mim. Bom dia, tu moleque! Tomara que ele vai embora com essa mulher! Fica tranquilo, Benjamin. Vamos esperar eles conversarem. Eu também quero que isso se resolva logo. Acha que o Pateta vai convencer a minha mãe? Não fala assim do meu papai! Você é ruim! Ai, garoto, eu gostava mais de você quando você não falava. Andréia, por favor! É que eu não sou como você, Regina. Eu não gosto de crianças. Então que tipo de mãe você vai ser quando nascer o seu bebê? Daquelas que tem cinco babás e não pegam os seus filhos? Ao invés de ser a melhor de todas, como a mamãe que sempre esteve perto de nós duas. Nossa, mamãe é boa! É sim, Benjamin, é sim. Pois é, eu mesma não queria isso. Vocês que me convenceram. Não fala assim. Ai, eu odeio quando você tem razão, bruxinha. Eu vou ser a pior mãe desse universo. Não, Andréia, não pensa isso. Mas é verdade, Regina. Eu acho que também deveria dar o meu filho pra adoção. Não, Andréia, você tá louca. Tá, chega desse papo, chega. Claro que não. Vem aqui, vem. Porque eu não quero que você fique triste. Sobe aqui. Isso. Eu vou te dizer uma coisa. O seu pai tem um tempinho, ele saiu com a Olga. Saiu com ela pra levar ela de volta até a pensão. Já tá tudo resolvido, meu amor. Sim, isso é muito bom. Que bom, né? Ai, meu menino precioso, eu adoro ver esse seu sorriso. Mas sabe o que eu gosto mais? O quê? Da sua voz. Sua voz, meu amor, ela é a voz mais bonita do mundo. É tão linda. Me deu muito medo que você fosse embora, mamãe. Meu amor, eu não quero que volte a sentir medo. Nunca mais, nunca. A minha mãezinha foi pro céu. Foi, meu amor, eu sei. Mas olha, ela continua aqui. Aqui no seu coraçãozinho. Nas suas lembranças. Benjamin, meu amor, você lembra quando eu te ensinei a pensar na sua mãezinha linda assim com os olhinhos fechados? Você lembra? Não vai embora, nunca. Nunca, minha vida. Quer ouvir um segredo? Eu tenho duas menininhas que são muito lindas, mas eu sempre quis ter um menininho. Como eu? É, meu amor. Um menino como você. Você é o presente mais bonito que eu ganhei na vida. O mais lindo. Vem cá, meu amor. O mais lindo, amor. Amém.